Vem de TV, você é show Todo mundo a mãozinha assim, vai lá gente Vamos lá então, em primeiro lugar o grande campeão do Você é Show Marcelo Silva e o Área Tio Viola Parabéns Cante forte, grite o norte, traga a sua voz Esquece as tristezas, levante a cabeça, solte a voz que vem do coração O mundo sorrindo e a gente assistindo o show acontecer Você é Show Na RedeTV RedeTV Você é Show RedeTV Novo tempo começou Grande forte, grite o norte, traga a sua voz Esquece as tristezas, levante a cabeça, solte a voz que vem do coração O mundo sorrindo e a gente assistindo o show acontecer Você é Show Na RedeTV RedeTV Você é Show RedeTV A�encarre a cabeça, solte 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 a cabeça, Legenda Adriana Zanotto